Meu coração capturado está, incansavelmente te buscarei. Como um pardal encontrou casa, os teus altares eu encontrei. Rodeado por tua glória, envolvido em teu amor. Abraçado por tua presença, este é o lugar que eu quero estar. Te buscarei, Senhor, de toda a minha alma. Te amarei, Senhor, com todo o meu ser. Te buscarei, Senhor, com toda a minha força. De todo o coração, com tudo que há em mim, incansavelmente. Meu coração capturado está, incansavelmente. Te buscarei, como um pardal encontrou casa. Nos teus altares eu encontrei. Rodeado por tua glória, envolvido em teu amor. Abraçado por tua presença. Te buscarei, Senhor, com toda a minha força. Te amarei, Senhor, com todo o meu ser. Te buscarei, Senhor, com toda a minha força. Te buscarei, Senhor, com toda a minha força. Te amarei, Senhor, com todo o meu ser. Te buscarei, Senhor, com toda a minha força. Te buscarei, Senhor, com toda a minha força. Amém. Amém.